Foi preso no México um dos criminosos mais procurados do mundo, o traficante El Chapo. A prisão do traficante foi feita em conjunto com a polícia dos Estados Unidos. Joaquim El Chapo Guzman era líder do cartel de Sinaloa, no México, e foi mencionado na revista Forbes como um dos homens mais ricos do mundo. Ele já havia sido preso antes no México, mas escapou em 2001. El Chapo foi indiciado diversas vezes nos Estados Unidos por tráfico de drogas.